908 milhões, 500 mil reais destinados para o orçamento do ano que vem Praticamente tudo vai para os gastos do município já estimados É o chamado orçamento fiscal O que sobra, quase 2 milhões e 80 mil reais São do orçamento da Seguridade Social Que abrange, por exemplo, áreas da saúde Nós fazemos a previsão orçamentária Em cima de uma perspectiva de receita para o próximo ano Em cima disso nós colocamos as despesas para a secretaria Para toda a secretaria do município Nós estimamos um crescimento da infração E mais algum crescimento de ganho financeiro Alguma coisa nesse sentido O montante é apenas uma prévia do que pode ser o orçamento para o ano que vem Os mais de 900 milhões estão sendo analisados pelos parlamentares da Câmara Para que só em dezembro possa se tornar algo concreto Além de uma possível alteração por parte dos vereadores A secretaria conta ainda com situações que podem modificar o cenário econômico do país Por exemplo, esse ano nós tivemos a greve dos caminhoneiros e tudo mais E nós tivemos não quedas nas receitas Mas muita gente que poderia ter pago o seu imposto Deixou de pagar em virtude desses problemas que nós tivemos Com a greve de caminhoneiros, eleições e outros problemas do dia a dia Comparado com o ano passado O valor aumentou praticamente 80 milhões Com isso, áreas com orçamentos mínimos definidos por lei Como saúde e educação, também receberão mais verbas Nesse próximo ano, a previsão de repasse para a saúde é de mais de 25% Ou seja, 10% a mais do que o limite que o governo nos impõe E para a educação, um pouco mais de 26% Onde o limite é de 25% As outras secretarias a gente faz um rateio de acordo com a necessidade de cada secretaria E aí Obrigado.